Você já investe em cripto e está procurando um jeito mais simples e seguro para investir? Ou você quer começar a investir e não sabe por onde? Eu sou o Bruno Souza, diretor jurídico da Hashtags, e vou explicar o Hash11, o primeiro ETF de cripto na B3. Os ETFs são fundos negociados em bolsa que buscam acompanhar um determinado índice. No caso do ETF Hash11, o índice de referência é o Nasdaq Crypto Index. Este índice é composto pelas criptos que melhor representam este novo mercado global de tecnologia. Ao invés de escolher entre as milhares de criptos existentes, você pode investir em uma cesta com uma porção delas. A seleção de ativos que acompanha essa cesta é feita e atualizada a partir de critérios rigorosos de elegibilidade e acompanhada dia a dia por especialistas de cripto, tecnologia e mercado financeiro. Assim, fica mais fácil e seguro investir. O índice foi desenvolvido pela Hashtags em parceria com a Nasdaq, sua administradora, e uma das maiores bolsas de valores do mundo, referência global quando se trata de tecnologia. Com esse ETF, você tem acesso aos principais ativos do mercado mundial de criptos por meio de um único investimento, de um jeito prático, sem a necessidade de abrir conta em exchanges ou se preocupar com custódia. Nós facilitamos o seu acesso ao mercado global de cripto e você tem um investimento diversificado em uma nova classe de ativos. O Hash11 tem taxa de administração de 0,3% ao ano e 15% de imposto de renda sobre os ganhos. Não tem IOF e não tem come-cotas. E, sendo um ETF, você pode comprar e vender quando quiser na sua corretora, assim como uma ação. Hashtags. Acesso inteligente a criptoinvestimentos. Acesso inteligente a cripto e set التي vai растender a região da casal km se genomapsar com custódia. O Shell F2 em emão de 80x se desenhar mut products para asuisções de 20x do 31x do gol airport. Acesso bilhão de 38 centrão. Acesso bilhão de 40x. Acesso bilhão de 60x têpatas considerando o nosso coercionário. A 있어요 bilhão de 60x do frigorífico. OU no mundo. Acesso bilhão de 90x do square. O luxo do sãcio terceiro com custódia de 90x do 0, 12x nortex do rendezimador de 60x do 6x tendências das matem autreswyzo reportaments financemediário. E, com as coisas dos reinos afirm partidos. O Brasil porque nós está abi com oasmیا. Obrigado.